Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós, me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isto me basta, nada mais quero pedir.